Olá pessoal, hoje eu vou mostrar pra vocês o paraíso dos móveis. Na verdade são três lojas bastante conhecidas, quatro lojas bastante conhecidas aqui na Flórida, que é o Eldorado, o City Furniture, o Homes to Go e o mais barato que é o IKEA, que é bem bonitinho lá também, tem muitos móveis bonitos e mais baratos. Então hoje eu vim para o Eldorado, para cada móvel maravilhoso, enfim, vamos até lá, está aqui a entrada. Agora eu volto lá de dentro, vocês vão ficar nervosos, vou aproveitar e mostrar os preços também, para vocês terem uma ideia de preços de móveis aqui na Flórida. Já volto. Eu vi em busca de um sofá cama, olha que lindo. Tem muita coisa, estamos na entrada. Eu vi em busca de um sofá cama, olha que lindo. Eu vi em busca de um sofá cama, olha que lindo. Eu vi em busca de um sofá cama, olha que lindo. Eu vi emztei um sofá cama, olha que lindo. E nunca eu vi em busca de um sofá cama, olha que lindo. Bem-vindo, vindo por causa Ai, olha esse sofá vermelho, que lindo! Olha essa cadeira que linda! Carinha, né? Para uma cadeira 1299. Espaço para cafezinho. Olha que lindo! Corredor dos tapetes e quadros também. Olha essa poltrona. Eu gosto dessa coisa de vaca, hein? O mesmo preço da outra. R$ 1.299. Um lugarzinho para você relaxar, sentar. Delícia essas cadeiras. Bonitinho, né? Essas varandas. Como se fosse mesmo a cidade dos móveis. Olha esse bar aqui, que interessante. Que preço bom, hein? R$ 299. Aqui são mesas. Que lindo aquele quadro na parede azul. Olha, os dois quadros e o espelho no meio. R$ 399. Olha que bonitinha essa preta. R$ 249. Que lindo esse pé, hein? Para quem gosta de escritório, aqui tem cada coisa linda. Olha esse quadro, que fantástico. Isso é para montar o seu escritório. Ai, que lindo. Olha isso aqui. Ui. Coisa mais linda esse quadro. E essa escultura, olha. Isso aí. R$ 349. O quadro, R$ 699. A vontade que dá é trocar os móveis todos de casa, né? Mas como vontade é coisa que dá e passa. Olha essa parede roxa. Que coisa mais linda. Essa poltrona, na verdade, é aquela que ajuda, né? Principalmente o idoso, que tem mais dificuldade para levantar da poltrona. Ela fica nessa posição, ó. Para facilitar ficar em pé. R$ 799 é o preço. Várias cores, vários modelos. Ai, que lindo isso aqui, olha. Confortável. R$ 399. Olha que lindo esse arranjo. O vidro tem buraco dos dois lados, olha. Olha. Olha essa mesa dourada. Que chique. Linda, hein? É, mas não faz muito o meu estilo para decoração, não. Mas é bonito. Gostei daquele lençol lá, hein? Olha que lindo. Já vi algo que eu adoro. Totalmente a decoração da minha casa. Namastê. Ai, olha esse sofá vermelho. Já perceberam que eu adoro vermelho, né? Vermelho ou branco. É o que eu curto para sofá. Olha que lindo. Olha essa caminha para menina, gente. Olha isso que lindo. É um carrinho rosa da Penélope Charmosa. E para o menino, olha isso, gente. R$ 1.299. E o da menina, R$ 1.499. Cama, barco de pirata. Olha isso que fantástico. Adorei. R$ 1.999. R$ 1.299. Que lindo. Nossa, tem mais aqui dentro. Olha que lindo. Ai, gente. Tem uma vendedora me seguindo desde que eu entrei na loja. Que irritação que me dá isso. Vou mostrar ela para vocês. Tá lá na esquina, ó. Disfarçada. Aí, na direita. Odeio. Vendedor me seguindo. Odeio. Assino um grau master. Olha essa cama de princesa. Que linda. Cama da Cinderela, né, gente? Olha que legal. Nessa cadeira, que delícia, para a varanda. R$ 599. Odeio. Presidente. Odeio. 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 Legenda Adriana Zanotto